Nossa velho, imagina você na vida real num lugar desse? Agora foi galera, só vamo velho, eita, foi nada Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui galera, eu tô aqui no Spintires aqui Primeira vez que eu trago esse jogo pro canal e pro meu computador também Eu entrei nele aí só duas vezes aí que eu tentei jogar ali mais ou menos nos mapas Vamo ver como que era, né? Mas eu não sei jogar nada dele ainda aí Eu sei só alguns comandos aí que eu tava vendo uns vídeos ali no YouTube Então, vamo lá, vamo começar a nova carreira aqui Vamo em jogar Aqui cê escolhe o mapa que cê quer, ó Aqui eu joguei Esse tempinho aqui É Então vamo entrar aqui nesse aqui mesmo Esse aqui, modo casual É esse aí mesmo Será que tem jeito de mudar? Ó, tem jeito de mudar Tipo B, acho que tem jeito de escolher dois caminhões aí Vamo escolher uns mais loucos aqui Vamo pôr esse Quatro pontos de saldo Sei lá que que é isso galera Só vamo, véi Vamo pôr esse aqui Ah, esse aqui ó Ah, esse aqui ó Acho que é se o Se o diesel acabar tem como a gente colocar ali Então vamo lá Sim Para aprender os como jogar spin tires Prime Ok Aqui Acho que a gente não vai fazer nada com esse carrinho aqui por enquanto não Eu sei que a gente tem, apertando o V aqui ó Tem jeito de a gente, se a gente clicar Vai aparecer pra mudar de caminhão A gente clica no outro lá e pega ele E esse aqui é loucão, véi As molas invertidas dele ali ó Hã? Vai vendo Então Vamo lá Que eu sei que esse jogo aqui é de Você tem que pegar as cargas aqui E mandar pra outros lugares lá E você tem que ir desatolando ele aí Mó mexidado aí Então Vamo Só vamo Até que aqui Cadê o menozinho que tem ali, véi Ligar o motor aqui Ó, esse aqui é bruto mesmo Eita, pega Eu não quero guincho O que eu quero é Menu ali, véi Oxe, véi Será que esse aqui não pega carga não? Deixa eu ver aqui Com o outro aqui Esse aqui não tem jeito de instalar nada não Deve que ir lá Morre Vamo Só vamo, véi Aí, ó Carrinho de troncos Vamo ver esse aí Prato de engate Vamos pôr esse Carrinho de tronco aqui Que depois a gente Tenta colocar mais coisa Vamo lá pegar os troncos Que no F1 tem um mapa Ó, vamo aqui nessa Aqui, ó Só vamo, fi Vamo lá Isso aí a gente dá conta, né O bichão é bruto aqui, galera Cê tá doido O caminho aqui é por onde? Por aqui Tá ali a marca vermelha Véi, a física desse jogo aqui é louca demais Olha lá E ele é maneirinho, galera Quem quiser baixar Eu acho que Todo PC Deve rodar Ele tá na promoção, galera Eu comprei ele por 20 reais E Não foi pela Steam Foi Game Dragons Acho que chama O site lá Menos de duas horas Eu já tava lá na minha conta, né Na conta da Steam E só vamo Aí, com esse aqui vai ser moleza Eu tentei passar ali com um carrinho pequeno ali Cê tá doido Ele não andava de jeito nenhum, véi Mas agora aqui só vamo, ó Vamo passando aqui pela estrada, né Enquanto tem jeito Esse caminhão aqui eu acho que tem Véi, a câmera dele aqui Que é meio bagunçada, né Mas o jogo é muito louco Olha o F6E A física dele, eles passando aqui Eu acho que aqui com esse caminhão aqui A gente não vai ter dificuldade, não, véi Mas eu tava com um pequeno ali Não era traçado, não Cê tá doido Ele era 4x2 Não, meu pai Cê aperto com ele aqui, viu Esse aqui eu acho que não vai ter graça, não Eu acho também, né Não sei Mas vocês vão dando dicas aí pra mim aí Como que joga esse É a primeira vez que eu entro no jogo aqui Assim, pra jogar mesmo Então não sei de nada ainda, não Ali tem um ponto ali Uma madeira Vamos passar ali Pra ver o que que é Madeireira Que só vamos, fião Eita, véi Vamos ver aqui atrás Que tem um negocinho aqui Que que é isso Gerar troncos Ah, mas não dá pra me pegar, não, véi Não, véi Que eu preciso da carga pronta aqui Ou será que eu tenho que pegar ela mesmo Tá, e agora Que que eu faço Não, véi Aqui não dá pra pegar, não Vou tentar pegar esse aqui Que eu souber também, né Aí, ó Aqui nós é hardcore, véi Ó Carregado, bruto Agora eu quero ver andar também, né Então vamos ver Então vamos ver Pra onde nós temos que levar isso Acho que a gente tem que Entregar aqui no objetivo Ó Só vamos, piloto Tá ali pra trás Ali o destino Tá pesado, bruto Tá pesado, bruto Só vamos, meu filho Só vamos Ó Ó, não vai não Tá patinando o bicho Mas quem bota é nós Aí, tem jeito de a gente pegar esse caminhãozinho também Mas só vamos com esse aqui, galera Depois a gente volta aí pra ver como que ele é Tá Eita Pega, véi Que isso, véi Vai pomba Eita Véi A física desse jogo é muito louca Nossa, tá complicado com esse caminhão aqui Imagina Se eu tivesse com o outro lá Que eu tava falando Cê tá doido Andava que não, galera Andava Vai vendo Isso aí tá complicado Olha Será, meu Deus É moído Opa É isso aí É isso aí Agora vai, ó. Você tá doido. Tem jeito de ativar as rodas ali também, ó. Deixa eu ver aqui como que ativa essa, controle. Mudar. Bloquear diferencial. Deve ser o quê? Só sei que acelerou mais depois que eu apertei o quê. Sei o quê que isso faz, não. Tá doido, velho. Ih, aquele trenzinho que tá acabando ali. Será que é o quê aqui, ó? Aí eu rir, aí, ó. Ó a lagoa, hein. Ô, meu Deus. Barrona onde, velho? Eu queria saber ligar, era a atração dele, aí. Mas, como eu não sei, só dá o guincho. O guincho que eu sei que é a letra F ali, se apertê-lo, né? Ó lá, ó. E vambora, trem. Vai quebrando! Dá umas quebradas de asa com esse trem aqui. Eita, velho. Aqui não passa, não. Será que a gente passa ali dentro do rio, velho? Eu não sei julgar isso, não. Vamos tentar, velho. Quem sabe dar certo. Tudo nessa vida alguém tem que ter tentado fazer, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Ah, velho. É raso. Não, aqui vai de boa. Sente a pressão do bruto, ó. Esse aqui é só passando um pretinho ali, né? Vai vendo. Aí é original, meu filho. Você tá doido. Eita, velho. Pra que que eu fui falado? Quem vai travar nas pedras aqui, ó? Eita, pega, velho. Não, velho. Na tola, não. Como que sai dessa câmera? Saiu. Será que aquela arvinha ali aguenta puxar a nós? Tem uma pedra ali, velho. Eu acho que eu tô low, galera. É, eu acho. Ah, se eu puxar o rabo da lacinha, vai, ó. Aí, ó. Só vamos, filh. Só vamos. Olha que loucura mais louca. Eita, pega, velho. Esse jogo aqui é louco, velho. Esse aqui é a chave. Eita, que barulhada é essa, velho? Se quer aqui as fenemês, você tá doido. Olha, ó. Vamos embora. Esse trem podia ter uma estrada, ou tem também. Nós podíamos ir aqui e não ver. Não, não. Tá chegando. 307 metros. Vamos passar aqui com tudo, ó. Quando eu tô lá. Rapaz do céu. Essa mata lá vai ficando fechada. É aqui que eu fiz, chora e a mãe não vê. Cê tá doido, velho, do céu. Aqui não é. O bagulho é louco mesmo, caralho. Que essas árvores? Será que tem jeito de quebrar? Aí, ó, galera. Vamos ver aqui. Aí, né? Passa por cima delas, velho. Eita, velho. Eita, essa câmera também não ajuda, velho. Aí, vamos tentar aqui agora. Já tô louco, velho. Vamos puxar o bruto pra trás. Sortar ele aqui. Aí, ó. Aí, vamos tentar aqui, ó. Agora foi, galera. Só vamos, velho. Eita, foi nada. Nossa, velho. Imagina ser na vida real num lugar desse. Velho do céu. Aqui tá complicado. Não, ali não vai ter jeito de passar, não. Vou caçar só um lugar mais limpo ali. Cê tá doido. A cordinha surtou, velho. A cordinha surtou, velho. Pega daqui, joga lá e só vamos. Eita velho do céu. Aí, agora vai, galera. Aí, ó, foi. Bonito, 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 muito bonito. Ali tá, ali tá mais limpo. Vamos passar por aqui, ó. Tem uma estradinha aqui. Rapaz do céu, esse trem tá complicado. Será que a nave já tá chegando, velho? Falta pouco. Aí, ó. Aqui tá mais limpo, galera. Só vamos. Agora nós achamos a estrada aqui, ó. Cê tá doido. Agora vai esse mamão com açúcar. Que loucura mais louca. Ih, fechou de novo. Não, velho. Não cai, não, não cai, não, não cai, não, cai, não, cai, não, cai, não, cai, não, cai, não, cai, não. Ih, passou. Aí, galera. Chegamos aqui num lugar aqui que eu não sei o que que é isso, não. Ali é o objetivo. Chegamos, galera. Chegamos. Ah, tô louco aqui, velho. Não. Não, velho. Ali, ali tem um lugar, velho. Tá ficando de noite, velho. Tá ficando de noite. Agarrou na onge, velho. Podia ter um lugar de puxar ali na arvinha, né? Véi, o jogo aqui de noite não tem jeito não, porque você não enxerga nada, velho. Vou tentar puxar o guincho dele. Aqui, velho. Aqui, velho. Não é brincando não, velho. Porque esse trem não é brincadeira, não. Aí, lá vai, lá vai, lá vai. Vai sair, vai sair, vai sair. Saiu. Aí, ó. Tamo chegando, galera. Tamo chegando. Vai vim, galera. O bagulho é louco mesmo. Cheguemos, galera Aí, ó Descarregar Aí, galera O teu caminhão não está Transportar carga Então, galera, chegamos aí, ó Tá de noitão, velho Não dá tanto pra ver nada Deixa eu ver aqui no mapa como tá Olha lá, os lugares que a gente passou Deu uma volta doida aqui, mas chegamos Então, galera, obrigado aí Você ter assistido esse vídeo até aqui E foi isso aí hoje, né E se você tiver gostado desse vídeo aí Inscreva-se no canal, dê um like Comentem também pra me ajudar aí com esse jogo aí, né Dei dicas, essas coisas aí Vamos saber como que eu faço As coisas aqui Pra começar outro Quem sabe eu faça aí uma Uma Série aí com esse jogo Então, galera É nóis Falou Tudo de bom, galera Inscreva-se aí no canal E Tudo de bom Tchau, tchau Tchau, tchau